E aí galera, beleza? Narrador Lesado falando. E hoje estamos com mais um Lesado na Home Live. E como vocês puderam reparar, eu dei uma brecada aqui no ritmo de vídeos, porque infelizmente meu mouse tá bem ruim. Mas eu consegui um mouse provisório aqui, porém eu não vou fazer gameplay porque esse mouse aqui é meio zoado. E eu já tô providenciando outro aqui, vou comprar esse daqui. Eu queria pegar um outro lá de 12 mil DPIs, porém, além de eu estar com a grana meio curta, o site mais barato lá que eu achei ele, não tem o mouse disponível à pronta entrega, então vou acabar pegando esse outro aí de 5 mil DPIs mesmo. E vamos dar um play aqui galera. Vamos ver o que vai rolar nesse game. Temos um Legionnaire Jungler aqui do lado da Legion e temos um Dracones que vai na Jungle do lado da Hellborn. E vamos ver o que vai rolar nesse game aí. Provavelmente nós teremos um pole no mid, uma trilane top ali, será? Acho que sim. Uma trilane top... não. Onde é que esse B-Remote vai? Eu achava que ia ser trilane top ali e essa Valkyria fosse suicide no bot ali, mas acho que não é isso que vai rolar não. Então, vamos ver. Ah, o pessoal vai juntar tudo aqui pra tentar um Bloodlust em cima do Legionnaire. Vamos ver se vai rolar aqui. O Polly já chegou ali, o Legionnaire já teve visão dele, tá fugindo e a Valkyria errou feia essa flecha aí. O que foi isso, Valkyria? E acabou que não deu merda nenhuma ali. Aqui na Legion nós teremos uma trilane, o Legionnaire na Jungle com a Moon Queen e a Perl no bot. Não sei o que esse Grinex tá fazendo aqui. Esse Grinex provavelmente vai top na Suicide, como todos os Grinex jogam. É meio que padrão, quase todo mundo que pega Grinex joga Suicide. Bubbles vai no mid. E aqui nós teremos uma dual, aqui não vai ter Suicide não. E o Scout vai solar top ali com o Dracones na Jungle. E vamos ver o que vai rolar nesse game aqui. O Dracones tá com uma build aqui meio que padrão. Quase todo mundo joga com essa build, menos eu. Eu jogo com uma build bem esquisita, com Shield e Machado, como se ele fosse um Hero Melee mesmo. Mas acho que essa build aí dele também funciona, sei lá. Bom gol. Não sei o que essa Valkyria tá fazendo aqui, mano. Valkyria tinha que tá aqui pra farmar, pra pegar XP, não ficar ali recuada. Fazendo merda. Tipo, que ela que é o Kerrer. Então, ela tem que pegar o máximo de XP e Gold que for possível na lane. E aqui nós temos um Polly aqui, dando uma lavada no Bubbles aqui em relação ao GPM. Tá farmando muito melhor. Top nós temos um Dracones na Jungle. Apanhando muito ali. Caralho, eu na Jungle não apanho tanto assim. Acho que se eu jogasse com essa build aqui, eu provavelmente ia fazer merda. Porque como eu jogo de Shield, a Shield ajuda muito. Bloca bastante o Damage. Mas ele tá fazendo um bom serviço aqui. Pôr level 3 em 2 minutos, vai pegar a runa aqui. Tá jogando de uma forma inteligente. E esse Scout aqui? O Scout aparentemente tá apanhando aqui do... Como é que fala? Do Greenax. Porém, o GPM dele tá bom atual. Tá ganhando ali do Greenax em relação ao GPM. Opa! O Birremote aqui tentou um Gank aqui, mas acabou não rolando nada. Ele acabou pegando uma Illusion no bot ali. Bubbles deu uma risada ali do Birremote. Tipo, tirando... Zoando o Fail dele ali. Bot aqui, a Valkyria tá sozinha. Tá tomando umas nucadas aqui da Moon Queen. Porém, nada de grave. O Birremote já voltou. Top aqui, o Scout continua ganhando ali do Greenax em relação ao farm. Porém, ele puxou bastante a lane. E o Draconis não deu stack aqui pra recuperar o lane control. Bubbles, na minha opinião, tá jogando aqui de forma muito burra. É... Na minha opinião, ele tinha que usar aqui a primeira skill pra farmar. Tipo, dá uns... Calma aí. Achei que tava rolando alguma coisa no top. Tipo, dá uns hits aqui no Creep pra arrancar o HP deles. E quando eles estiverem com o HP zoado... É... Você chega e joga skill ali pra farmar 3, 4 Creeps ao mesmo tempo. É isso que ele devia fazer. E é isso que o Polly tá fazendo. Por isso que ele tá ganhando aqui do Bubbles tranquilamente no mid. Bubbles, acho que foi lá top pegar a runa. Pegou um Refresh. E o Polly vai pegar um Inve, hein. Ele vai gankar. Vamos ver o que vai rolar aqui. Achei que ele é a bot ali, mas não foi. Não foi. O Ninja aqui... Esses caras tão trocando figurinha ali. Não acontece nada. E tem um TP aqui, hein. Olha o Dracones. O que esse Dracones vai fazer? Ah, olha só. O Zansens... É... Tá com um stack triplo aqui. Ele provavelmente vai farmar esse stack. Que interessante. Será que o B-Remote vai stunar? Que stunou ali pra ajudar o Dracones a farmar. E muito provavelmente ele vai pegar a level... Acho que level 7 aqui, hein. Os Ancients dão bastante XP. Pegou level 6. Barra de XP dele... Tá quase na metade. Opa, rolou um Bloodlust aqui. Vamos voltar aqui pra ver o que rolou. Ah, olha lá. Foi o Polly que usou aquele Eevee lá. Achei que ele... É... Viria antes. Mas... Ele... Acabou demorando, mas chegou. Vamos olhar o que que rolou. Ah, ele gastou o ult ali. Jogou a primeira. O Valkyrie pegou o kill. Usou a prendida ali. Jogou ali de forma inteligente. Ele podia ter hitado ali pra pegar o kill, mas... Ele preferiu deixar o kill ali pra Valkyria. Preferiu ali ser solidário. Muito bom por parte do time isso daí. O Carrier pegar o kill é algo bem mais interessante do que o suporte. No caso, o pusher, né? Porque o Polly... Ele é um suporte, mas... Ele é um pusher também. E nessa... Nesse game aqui ele tá fazendo mais função de pusher do que... É... É... De... De... De suporte. Na verdade ele tá fazendo função de ganker, né? Ele tá indo mid... É... Pra... Gankar e dar suporte pro Carrier aqui. Ele não tá fazendo função de pusher. Se ele tivesse fazendo função de pusher, ele usaria o ultimate aqui pra puxar as torres. Opa! Vamos ver o que que rolou aqui. Aparentemente o scout morreu sozinho ali. Ele deu um vacilo. Tava batendo ali no Greenix, nukando ele. Tomou um hit da torre. Quero ver que merda que ele fez aqui pra morrer pro... Ah, ele tomou um stun ali. Tomou um stun, caiu pra metade do HP. Acho que ficou panguando ali. Demorou pra usar o Inve. Provavelmente deve ter sido isso que aconteceu. Vamos ficar de olho aqui. O Greenix pegou a Boro. Estranho isso daí, hein? Acho que era pro scout ficar Inve. A não ser que o ult do Greenix acabou revelando ali a posição do scout. Não entendi ali o que que aconteceu. Eu tenho certeza ali que o scout ficou Inve quando o Greenix acertou o stun nele. Só que eu não reparei se o stun dele, tipo... Só deu o damage ou se ele conseguiu empurrar o scout aqui no canto. Se ele conseguiu, o stun provavelmente cortou a skill de invisibilidade do scout. E foi assim que ele conseguiu o kill. Eu acho que foi isso que aconteceu. E vamos dar uma voltada aqui, que rolou um kill aqui. Vamos ver o que que aconteceu. Será que foi o Bubbles que morreu, cara? O Bubbles morreu com uma runa de haste, moleque. Que vacilo, hein? Vamos ver se foi isso mesmo que aconteceu. O Bubbles usou o haste, tentou ali uma investida em cima do Behemoth. O Legioner não ajudou ele. Behemoth acertou o stun ali. Ah, então foi isso que aconteceu. Não foi explicado. Pode ter um disable nele ali, que não deu nem chance dele tentar alguma coisa. E o Legioner, acho que mesmo que tentasse ali ajudar ele, acabaria não rolando nada. Capaz que o pessoal aqui da Hellborn até matasse ele também. O Legioner, na minha opinião, tá jogando mal, cara. Ele tá só com 260 de GPM. Tá farmando mal, na minha opinião. O Dracones aqui tá muito melhor do que eles. Vem que o Dracones farmou lances. Opa! E a Valkyrie ali vai pegar um kill. Nossa, muito provavelmente vai pegar um double kill. Double attack. Caramba. Nossa, o Legioner chegou muito atrasado ali. Não vai conseguir nada aqui. O Dracones é muito tanker pra ele matar. E a Valkyrie já tá muito longe ali pra ele tentar alguma coisa. E o Greenix acabou pegando um kill aqui. Em cima do... Em cima do Polly. Vamos ver o que que rolou ali. Foi quase que ao mesmo tempo do kill do bot ali. O Bubbles ali se salvou ali por pouco. Aquele double tap lá foi o double tap da Valkyrie. E vamos ver aqui o que aconteceu com o Polly aqui. O Greenix tá indo ali. Ah, muito provavelmente vai acertar o crítico ali e stunar ele. Foi mais ou menos o que eu imaginei mesmo. Só não esperava essa primeira do Bubbles aqui. O Dracones deu um stack ali. Vai farmar um double stack ali dos Uncents. Dracones, na minha opinião, eu não tenho o que falar dele. Ele tá jogando muito bem. Tá explorando bastante aqui o farm. Tá farmando uns Uncents. Tá gankando legal aqui. Deixa eu ver se ele pegou o kill. Nossa, mais um kill aqui do Greenix. Ah não, na verdade foi do Bubbles. Eu nem vou voltar. Provavelmente acho que aconteceu a mesma coisa. Que tinha acontecido antes. Muito provavelmente o Greenix deu um start nele ali. E o Bubbles acho que acabou pegando o kill com a primeira start. Be remote ali fez um bom trabalho ali quebrando a ward. Agora vai ficar mais difícil ali do Greenix acertar os ganks ali. O Dracones tá na jungle aqui farmando. Muito provavelmente quando der um tempo próximo aqui de 50 segundos. Eu acho que ele vai teleportar aqui. E estacar esses Uncents aqui. Porque ele é um excelente jogador. Ele vem fazendo isso a partida inteira. E é isso que eu falei, velho. É isso que ele vai fazer. Cara, eu vou começar a jogar com esse hero, mano. Esse hero é muito foda. Ele farma Uncents bem cedo ali. E fazer esse esquema que o Dracone está fazendo. Mano, é sucesso, velho. Caralho, outro kill aqui em cima do Polly. Dessa vez eu vou voltar aqui. Vamos ver o que aconteceu. Mano. Aparentemente jogar de Dracones é muito fácil, velho. E engraçado que na minha faixa de ranking ali é um... O Draconis é um hero que não é muito picado. Ninguém pega muito ele. Acho que acabei voltando muito. O Greenux nem tá aqui pra pegar o kill. Agora ele veio. O Greenux tá vindo. Vamos ver o que vai acontecer com esse Polly aqui. Nossa. Não teve nem chance, cara. Isso porque ele viu o cara chegando ali. O Greenux chegando invisível graças a essa Ward aqui. Quem que jogou essa Ward? Foi ele mesmo. E mesmo assim ele não conseguiu se livrar ali. Nossa. Moon Queen não pegou o kill ali, mas o Legionnaire pegou. E o Dracone estava só o pó ali. Mas, felizmente, deu tempo ali dele fugir. Tem que ver quem que tá me mandando mensagem aqui. Depois eu respondo aqui. Ah, voltando aqui pro game. Vamos ver o que que tá rolando aqui. O pessoal provavelmente vai puxar esse mid aqui. O Dracones acho que vai pegar um kill aqui, hein. Ele tinha um... Nossa. Passou muito perto essa flecha aqui. Mas, infelizmente, acabou não pegando. Nossa. Esse cara aqui tá morto. Não é possível. Caramba. E o Rimote ali acabou usando o Uch pra pegar o kill ali. Só que ele não pegou o kill. Jurava que ele ia pegar esse kill aqui. Quem pegou foi a Valkyrie. Na minha opinião, ele usou o Uch ali bem desnecessário ali. De uma forma bem idiota. Eu ia voltar ali pra ver o kill do Greenaxe. Mas... Preferi dar uma olhada aqui nesse PVP do bot aqui. Que que tá mais interessante. Acho que esse Dracones vai morrer, hein. Nossa. Caralho. Velho. Pegou um head trick ali. Nossa. Muito foda, velho. Double damage ali ajudou bastante. Mas não vamos tirar o mérito do Dracones ali. Ele explorou ali o fog. Ele aproveitou ali a falta de visão ali do pessoal. Jogou a primeira skill ali. Acabou pegando dois kills ali. E... Dois não, né. Ele pegou dois ali. Mas o Legionnaire também. Que ele tinha pego antes. E acabou fazendo um head trick ali. Vou dar uma olhada no bot aqui. Ver se rola alguma coisa. Acho que só Valkyria tá morto. E é isso aí. Morreu mesmo. Foi pra Vala. Só que eu nem reparei quem que matou ela. Deixa eu ver. Foi a Moon Queen. Foi muito bom a Moon Queen ter pego esse kill aí. Porque... Ela não... Não tá pegando... Pegue nenhum aqui. Deixa eu ver. Qual... É... O frag dela. O frag dela tá negativo, inclusive. Foi bom ela ter pego o kill ali pra recuperar o GPM. O GPM dela ali em relação a Valkyria. É... Tá bom. É... Ela tá mais farmada ali que o Carer deles. Porém... O Scout, que também é um Carer, tá... Seria... O Carer primário, né. Tá com uma vantagem em cima dela. Nossa, esse... Scout não... O... O Greenax ali vacilou demais, mano. Não importa. Nossa, é muito kill aqui rolando ao mesmo tempo. Acho que eu vou dar uma voltada. Vamos ver o que rolou aqui no mid. O Greenaxe vai dar uma vacilada monstra ali. E vão... Vamos ver o que rolou aqui. O Greenaxe não importa. O Greenaxe acabou puxando a lane aqui e acabou indo pra um lugar ali onde ele não deveria ter ido. E acabou avançando muito ali. Apesar do... Apesar do... Ele tá equilibrado, entre aspas, aqui, em relação a GPM dos Carers aqui, o Dracone está desequilibrando muito o game. Ele tá muito mais forte e... E quando ele terminar a staff, vai ser impossível de segurar ele. Nossa, ele terminou a MOC aqui muito rápido. E se bobear, eu acho que ele não vai fazer nem staff. Vamos ver. Ele vai fazer o esquema ali. Vai farmar Triple Ancents. Tá jogando demais esse cara. Esse cara manja muito do farm. O Greenaxe ali vai pegar um Double Tap. Puta, que barril! Jogou demais ali o Behrimote. Ai, caralho. O Greenaxe ali foi iludido ali. Achou que ia pegar o Kill ali, mas... Acabou não rolando nada. Bem na hora ali que o Greenaxe ia acertar o Hit ali pra matar o Behrimote. O Behrimote stunou ele ali. E acabou pegando o Kill em cima dele. Na verdade, eu não reparei se foi o próprio Behrimote que pegou o Kill ou se foi as Wards ali do... É... do Polly. Na verdade, foi o Behrimote mesmo. Ele conseguiu um Double Tap. E isso é muito bom pra ele. Vamos ver se ele conseguiu farmar a PK. Conseguiu. E agora pode ser que o game mude de figura aqui. Na verdade, não vai mudar porra nenhuma. Eu tô vacilando. Tô achando que o Behrimote é do time da Legion. O Behrimote é da Hellborn. Na verdade, o game vai ficar ainda mais tenso pra... pra Legion, cara. Behrimote de portal mais... é... Dracunes fedado... não vai ter como não, cara. E o Legionnaire tá com aquela build que eu odeio. Ele tá de Black Legion e tá com essa bota horrível aqui. Ele não tem damage nele. Se ele der Taut no Karrer, ele não consegue dar shutdown no Karrer muito bem. E... cara, o game tá acabado. O Dracunes nem farmou a staff e... E... mesmo assim, ele tá conseguindo uma presença de lane incrível. Nossa, e quem foi lá morrer ali à toa, mano? Vamos ver. Foi o Greenax, cara. Que merda que ele quis fazer ali, cara. Ai, ai. Vinha jogando tão bem ali no começo do game. Pegando uns kills ali em cima do Scout, em cima do Polly. E agora resolveu cagar no game. O Dracunes agora tá puxando o bot. Eu acho que o Polly deveria vir junto com ele, porque... Além do Polly ser um grande hero ali que dá disable nos inimigos, ele também é um excelente pusher. Porém, ele tá sem ultimate aqui, mas... Tá só 15 segundos de Codal. Então, acho que seria interessante se ele se juntasse ali com o Dracunes pra puxar. O Greenax ameaçou de tentar algo no Dracunes ali, mas só essa aura aqui da Mok acabou arrancando muito HP dele. E ele acabou desistindo da investida. E eu acho que também não rolaria nada. Esse Dracunes já tá muito Tunker. E o pessoal aqui achou a Munkunha escondida. O Bubbles ali tentou ajudar ela. E acabou indo pra vala, mano. Opa, o Legionnaire vai conseguir um kill ali em cima do Scout? Não, não. O Beerbolt ajudou ele na hora certa ali. O Scout ainda vai pegar um kill ali em cima dele. Uma pena que o Legionnaire não deu um tout ali no Scout. Seria engraçado o Scout dando ali um mini-aixão em cima dele. E a Legion finalmente ali chamou o Concede, mas não sei se eu vou ver esse game aqui. Na minha opinião, eles deveriam conseguir, porque olha isso, cara. Não tem como mais eles virarem esse game. O Dracunes desbalanceou esse game aqui. Ele foi muito melhor que o Legionnaire na Jungle. Apesar de que eu acho que o Dracunes, do jeito que ele jogou aqui, acho que não tinha como o Legionnaire jogar melhor do que ele. Porque, apesar do Legionnaire, na minha opinião, ser um dos melhores junglers do game. Perdendo apenas pro White Soul. Do jeito que esse Dracunes jogou e do jeito que o time jogou em função dele. Dando stack aqui toda hora pra... Deixa eu olhar o kill aqui que eles conseguiram e depois eu concluo o meu raciocínio. Vamos ver o que que rolou. O Bubbles veio aqui farmar essa level de creep aqui. Poli tá de post-haste. E eu acho que foi isso que acabou rolando. Poli provavelmente usou uma PK ali, aproveitando o vacilo do Bubbles. Vamos ver, vamos ver o que que realmente rolou aqui. E aí, o Greenyx veio farmar. Poli vai dar um start nele. Foi isso que acabou rolando. Achei que o Bubbles tinha morrido no bot. Mas, na verdade, quem morreu no bot ali foi... É... O que que fala? Foi o... O Greenyx e o Bubbles morreu no mid. Bom, e voltando ao que eu estava falando. É... Não teria como um Legionnaire acompanhar o ritmo desse Dracunes. Porque o time jogou muito em função dele. É... E quando o Dracunes pegou a level 5, ele já veio aqui e farmou o triple stack. E se eu não me engano, já upou level 7, cara. Level 7, se eu não me engano, em... 5 minutos e 50 ou 6 minutos. Sei lá. É... Para um Legionnaire acompanhar. Talvez... Se... É... O top aqui fosse uma dual lane. E o suporte aqui desse um triple stack aqui. Jogasse em função do Legionnaire. Talvez, acho que ele até acompanharia o Dracunes. Se ele farmasse uma Black Legion logo de cara. Porque Legionnaire não aguenta farmar tão cedo um triple one sense. A não ser que ele tenha uma Black Legion e alguém dê um bom suporte pra ele. Bom, e é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. E... Eu espero não ter falado besteira aqui. Mas eu acho que... É... Eu acho que é isso mesmo que aconteceu. Acho que não teria como o Legionnaire acompanhar o ritmo do Dracunes. E é isso aí, pessoal. E fui!